Mais uma pimentinha, como é que tá essa questão do debate de atleta trans no esporte feminino? Uma grande causa aí da minha amiga Ana Paula Henkel, né, que briga quase sozinha. É, e como é que tá isso aí? Porque a gente tava discutindo aqui justamente doping, meritocracia, o esforço pra avaliar quem é o melhor, e de repente cai entre nós com todo o respeito, né, mas chega biologicamente, porque ainda existe ciência, né, chega biologicamente uma constituição masculina pra competir num esporte que faz diferença, a força física, por exemplo, com uma mulher, a gente sabe que não está falando aqui de igualdade, de condições. Como é que tá esse debate? Inclusive tem o caso clássico da jogadora de vôlei, né, da Tiffany, né, inclusive foi um alvo da grande... Oi? Rodrigo, né, o nome original. Exato. É o Chará. Exato, diga lá, Fernando. Bom, existe, nunca participou, né, nunca houve na história dos Jogos Olímpicos um atleta trans participando dos Jogos, mas existe a possibilidade em 2020 ter a primeira, que é um atleta de levantamento de peso, que é da Nova Zelândia, tá ali brigando pela classificação e tem chance de participar. O que eu tenho a dizer sobre isso é que existe uma discussão, e acho que essa discussão é saudável, e ela precisa ser, ela precisa existir, mas eu vejo o esporte como algo que tem que abraçar as pessoas. E hoje, no caso da Tiffany, especificamente falando, ela tá jogando no vôlei feminino já há alguns anos aqui no Brasil, tá fazendo o trabalho dela, não é melhor do que as outras por ela ter sido, nascido homem, ela não é uma jogadora fora do normal por ter nascido homem, tanto que muitas vezes ela fica no banco de reservas do César Bauru. O que eu acho que o vôlei fez, trouxe ela, ela tá dentro da regra, a regra que existe hoje, que Bahia pode ser discutida ou não, se essa regra tá certa ou tá errada, mas a regra que existe hoje, ela não infringe, ela tá dentro da regra, ela tem o número lá de testosterona mínimo permitido, e ela tá muito abaixo disso, então, a presença dela nos Jogos é absolutamente normal e correta nesse momento. Existe uma discussão dentro do Comitê Olímpico Internacional pra se determinar isso de um jeito melhor. Então, a ideia era que essa discussão fosse e terminasse antes dos Jogos Olímpicos de 2020, não foi possível também por conta de pandemia e tal, mas existe uma análise e um pensamento e um trabalho sendo feito pra determinar a melhor forma disso ser decidido. Agora, não vem com aquelas histórias de, ah, faz uma liga só pra eles, aí você tá separando, você tá tirando da sociedade, você tá sendo preconceituoso. A questão é, precisa criar uma forma, uma regra, e essa regra seja cumprida, que essa regra seja cumprida. Hoje, a Tiffany tá absolutamente dentro das regras e não faz mal nenhum a participação dela nos campeonatos de vôlei, até porque ela não faz essa diferença toda. Tem muitas atletas, mulheres de nascença, muito mais fortes do que ela, como a Tandara, a própria Thaís, enfim. A Tandara, a Tandara, Nossa Senhora, quando ela vai bater na bola, aí parece que tá jogando vôlei, né, masculino. Então, realmente, eu acho que não tinha que fazer essa dissociação, não. Você pode até bolar a regra, sim, né, pra que as atletas sejam, aí, passem por algum tipo de exame, algum tipo de teste, mas elas têm que jogar.